O número de casos de dengue em Itaúna, no centro-oeste do estado, já é o maior da história da cidade. O primeiro trimestre deste ano teve aumento de mais de 400% em relação ao do ano passado. Famílias inteiras pegaram a doença. A pequena Emily, de 4 anos, foi a primeira a sentir os sintomas. E em menos de duas semanas, quase todas as pessoas desta família foram diagnosticadas com dengue. Dona Elza mal conseguia sair da cama. Meus olhos doíam, febre sem parar, dor de cabeça imensa que nada corta. De janeiro a março deste ano, houve um aumento de 440% dos casos de dengue no município, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a prefeitura, esta já é a pior epidemia de dengue da história de Itaúna. Até o momento, foram 5.300 notificações e 2.100 casos confirmados. Número que pode ser ainda maior, já que muitas pessoas aguardam o resultado de exames. Duas mortes por suspeitas de complicações da doença estão sob investigação. Todos os agentes de comunidade de saúde, que é dos PSF, estão trabalhando no combate à dengue. Também, nossa equipe de agentes de endemistas, que nós estamos com um monte de gente de 40 pessoas, trabalhando diretamente. O que nós pedimos para a população é 10 minutos por semana, para que vistoria suas casas, que destine os lixos corretamente, que não jogue nada em lotes vagos. Josiane também teve dengue este mês e aumentou os cuidados em casa. Repelente a cada três horas, máximo, e tomo cuidado na rua, dentro de casa, porque o que eu passei, eu não quero que ela passe. Aliás, eu não queria que ninguém passasse, só que nem todos se conscientizam. Aliás, eu não quero que ninguém passasse, só que nem todos se conscientizam.